De João Carlos Teixeira Gomes, da Esfinge Contemplada, Soneto da Fugacidade Tua beleza humilha as catedrais, desvia os ventos, os mares fracionam E agrega sortilégios ancestrais que te dão o ar suave de Madonna Tua beleza espalha em levos tais que do mundo os mistérios vêm à tona É magia de encantos vesperais que o tempo em ti maduro seleciona No rastro do fulgor em que te amparas, acendem-se os olhares amorosos Em cujos arcos teu feitiço instauras, mas até a beleza paga cara Pois se ganha troféus esplendorosos, jamais pode triunfar do tempo avaro